Sem dinheiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro pede ajuda financeira de empresários para manter o atendimento nas delegacias. A falta de materiais e serviços é cada vez maior com a piora da crise financeira do Estado. O sucateamento é visível nas delegacias do Rio. Em algumas unidades o piso está desgastado. São infiltrações que se espalham e há cadeiras quebradas nas salas de espera. As imagens gravadas por policiais civis mostram a falta de condições de trabalho. Banheiros estão interditados. Nem a porta da cela foi poupada pela falta de manutenção. A situação tem se agravado com a crise financeira, que faz o Estado deixar de pagar fornecedores e funcionários. O governo prefere botar a viatura na rua, dando uma falsa sensação de segurança. E o resultado é esse que a gente está vendo. Uma polícia civil sucateada e os índices de violência como nunca tiveram. Sem perspectiva de investimento público, a Polícia Civil do Rio lançou um edital convocando empresários para doar material ou prestar serviços. O objetivo é garantir o funcionamento das delegacias. O programa vai se estender por pelo menos dois anos, que podem ser prorrogados. O edital do programa, Juntos com a Polícia, prevê que as doações serão feitas sem qualquer contrapartida para o Estado. Antes mesmo da medida, Dona Tereza saiu na frente e decidiu adotar a delegacia do Catete na zona sul do Rio. Ela faz parte de uma associação de 35 condomínios da região e, desde abril, concentra as doações no prédio onde mora, no Flamengo. Eu não preciso da delegacia, eu não preciso que ela venha me salvar, me ajudar. Então é o momento, todo mundo dá o braço e vamos ajudar ao próximo.